Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Deathmatch, no The Isle ou no The Isle, se preferirem, e aqui já tem o Parasauro filhotinho, vamos dar amizade para ele, tem Parasauro, beleza? Tem um filhotinho também aqui, ali ó, olha o filhotinho pequenininho, olha, caraca, muito pequenininho, muito pequenininho, beleza, não vou atacar ele porque, ó tem um humano aqui cara, vou atacar o humano galera, o humano a gente não gosta, ah ele vai entrar no portal, peguei, vai fugir de mim, toma, toma, Ah, come os humanos, tem que comer, toma essa humano, tá dando derrê aqui, não tá nem, aí ó, eliminei o humano, haha, repetiu, ó, haha, vou comer ele aqui agora, muito bom uma carne humana aqui, opa, já tá enchendo tudo, perfeito, quase 100%, tem vários tiranossauros aqui, estamos numa épica batalha no Deathmatch, Depois de muito tempo, depois de muito tempo, sem aparecer aqui no canal, agora temos aí, finalmente, as batalhas insanas, eita, eita, travou tudo, ali tem um Camarassauro, beleza, ele tá querendo se matar ali nos 10%, se matou, beleza, ali nos 10% de dano, né, que aquilo dá, deixa eu ver aqui, opa, vamos montar em cima de um, aí ó, Vamos montar em cima daquele ali, ó, ele nem vai ver, ele nem vai ver, ele nem vai ver, ele nem vai ver, ai, errei, ah, errei também, ah, eu tô sem estamina agora, ah, ferrou, corre, 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 não, não me elimine, vamos esconder dentro do cadáver, Ai, caraca, tá passando um monte de dinossauro aqui, eu acho que eu não tô tão escondido assim, mas beleza, cara, nem tô escondido, velho, a cabeça tá pra fora, ok, olha o tamanho da criança, o sol recém nasceu aqui, olha, tem, olha que bonitinho, olha que bonitinho aqui, ó, Tem uns, como é que é o nome disso, libella? É, lembrei agora, escapou o nome, ele tem um outro, é perigoso o outro, é, vem aqui teresina, ah, não dá pra pular porque eu só tenho, eu tô sem estamina, galera, por causa disso, toma, vou morder tu e tal, vai ficar se achando aí pra mim, toma, ah, não consegue morder? Não consegue, toma, ué, não consegue? Tá difícil? Tá difícil? Não, o gole tá reto, ah, já é, vamos pegar outro agora, vamos lá, deixa eu ver quem a gente pode pegar, vamos pegar o famosão, né, o tiranossauro Rex, vamos pegar ele aqui, o destruidor, opa, já tem um aqui, ó, vamos pegar, vem, vem, Ah, vem, foge pra lá então, não queria mesmo? Como que aquele cara foi parar ali? Não sei Como que ele foi parar ali, ó, o hack, ó, o hack, como que ele subiu? Puta real, galera, como? Chante ali, vou chegar aqui mordendo Já era, eliminei tudo Eliminei dois, o Dilo e o Cardo ali Tem que eliminar esse Chante agora, eu vi ele eliminando o tiranossauro Tiranossauro do meu amigo aqui, ó Toma Toma, quebrei a perna e saí correndo Ha, tchau pretinho aí, Chantungão Me deu uma cabeçada, me deu um desangramento ainda Ah, foi abdizido Beleza Vou pegar outro agora aqui Deixa eu ver aqui Opa, tem um humano ali, ó Tchau pra ti, humano Ah, eu corre, peguei, pega, pega, pega Olha ele correndo, olha ele correndo desesperado Vai, pega ele, pega ele Vai, 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 vai Sai da frente, ele é meu Sai da frente Caraca, eu tenho muita estamina, velho Sério, ó, correndo O cara tá desesperado, velho Ele correndo Meu Deus do céu, Berg Aí ele olha pra trás A cara com essa cena aí que tá aparecendo na tela Caraca, ele tá olhando pra trás Agora ele viu Caraca, ele tá percebido Meu Deus do céu, Berg Ele deve tá falando isso, né No pensamento dele Para de correr pra te pegar aí, humano Ele tá tentando pular, velho Volta aqui Ah, eu não vou alcançar ele Oh, que que foi isso, caraca Sai da frente Sai da frente Ele é meu zudido É que eu atropelo todo mundo Pega ele, pega ele Não, ele vai se atirar Não tem problema Não, ah, eu pulo também Toma Não Caraca, tô sendo atacado Ah, ele me veio um Não Não, eu não posso me virar Não tem como me virar Já era Foi eliminado por um Alberto Mas se bem que eu já tava bem machucado Vamos pegar o Uta agora Se bem que o Tereza Ele é rápido, né O Tereza vai ser interessante a gente pegar Eu ia pegar o Uta Mas agora eu lembrei que o Teresina É muito rápido também Então vai ser legal de alcançar os humanos aí Pra gente capturar E eliminar Eles Olha a velocidade do Tereza Olha a velocidade da criança Sai da frente Sai da frente Limitamos tudo aqui O outro se eu correndo desesperado Cadê eu aqui? Volta aqui Quebrei a perna Não Pega, pega, pega ele, Tereza Bando de Tereza Olha o tribal ali, ó Tribalzinho, tô É tu mesmo, tribalzão É tu mesmo Corre, filho Só corre Só corre Que isso? O cara tá me atacando aqui Que isso? Beleza Toma Ali, o humano Toma Ah, peguei Peguei Senta a frente Corre, corre, corre Aí, ó Vamos alcançá-lo Já era, amigão Já era, amigão Já era Ó, aí Eliminado Caraca Dá até uma satisfação Ele tem o Uta Peguei o Uta agora Ah, não Rouba o meu kill Toma essa Volta aqui Essa estamina agora Vamos enfrentar aquele filhote de Spino ali, ó Não, não Melhor não Vamos deixar ele viver Vamos atacar o outro Ah, o Alberto Eu tenho Ótimas Recomend... Oh, tem um humano aqui Peraí Tchau, humano Humano eliminado Albertão, Albertão Lembra de mim? Toma essa Toma essa Ah, não Ele vai me eliminar Não Aí, eu tenho um filhote de Giga aqui Opa, tô numa coisa Ih, eu já era Aí Vou eliminar ele Volta aqui Ó, o Uta Toma O cara nasceu agora, velho O cara nasceu Não me eliminou Caraca, o Teresina Que é o meu brother Ele me eliminou, velho Vou pegar o Mercenário aqui Só pra zoar Mercenarião pra zoar Mercenário Rue Aqui tá ele Infelizmente sem arma, né Por enquanto Depois de um futuro próximo Aí eles podem adicionar Vem em cima, ó Tem um Uta lá Vem lá Escondi... Oh, que... Ah Não Fui eliminado Agora eu vou pegar o Tribal Tribalesco agora Vamos lá de Tribalesco Tribalesco aqui Qual é Tribalesco? Vai, 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 vai Onde estão os corpos? Se esconder aqui E aí, Uta, beleza Tranquilo Não me elimine Não me elimine, Uta Tamo, tamo brother Tamo brother É, eu mandei amizade pra ele Eita Tem uma coisa aqui mordendo É um Uta filhote Ele mordendo Vai atrás dele Vai atrás dele Vai atrás dele Mordi ele, mordi ele Isso Eliminou Vamos pular nele aqui, ó Toma 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 O que o todo tá comendo Vai, vai, vai Bota aí outro Isso, boa Deixa eu ver se não tem mais nada E volta Tá tranquilo Aparentemente Uh, ali tem uma luta Teresina versus Alberto Vamos sair daqui Não é seguro Ai, nem aqui é seguro Ai Corre, corre, corre Socorre, socorre Espinão, espinão Opa, espininho Opa, opa Aí, ó Beleza, ele passou Aqui, ó Um tanque de guerra E aí, beleza? Ai Não Não faz isso Ai, beleza Ele não fez Boa, saora Bonzinho Corre, corre, corre Vamos lá Vamos fugir Lá tá tendo uma guerra Lá no fundo, ó Lá longe tá tendo uma guerra Tô correndo pro frenesi Vamos cair dentro Cair pro frenesi Opa, giguinha Giguinha E aí, giguinha Beleza? Passei no meio do giguinha Deu até um lag E aí, espino Calma Esse teresino aqui Tá sinistrão Ai Caraca Achei que ele ia me atacar Ele tá Tá do mal Esse teresino Esse teresino Eu desegiga Esse teresino Opa Calma, calma Me protege aí, espino Protege Fica de boa aí, espino Nossa Não Eu só vi aquela garra Vindo na minha cara Depois de ter eliminado o giga Nossa Mas bom, galera A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Vou eliminar aqui os humanos Aqui rapidão Pera aí Eliminar esse bicho aqui, ó Eliminar agora Vem aqui, humano Caça os humanos Volta aqui Volta aqui Aí, mordi Não, ele é muito Muito rápido Não tem problema Vou usar meu bust agora Toma Toma essa, humano Pega, pega, pega Aí, ó Mordi ele Vem aqui Não tô conseguindo pegar ele Volta aqui Não tem problema Aí Aí Vou pegar Vou pegar Caraca Olha isso Tem que pegar ele logo Aí Caraca Nossa Eu mordo Ele não funciona Parece Toma Toma Ah Foi eliminado Mas bom Então é isso Muito obrigado a todos Não esqueça de deixar o seu likezão aí E se inscrever no canal também E ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Até mais E tchau